E aí galera, beleza? GQ com vocês aqui pra mais um vídeo, mano, de BNG Drive E eu estou aqui nesse jogo, mano, que é um simulador de colisão de veículos, mano Isso é um jogo aí bem realista e é muito louco, tá ligado? Então se você gosta desse jogo aqui, se você gosta do canal, já deixa o like aí E mano, se inscreva no canal também, tranquilo? E eu estou nesse mapa, mano, gigantesco aqui, vocês podem ver que tem um pontinho preto ali no fundo Acredite ou não, aquilo lá é uma Bugatti Veyron 16.4, mano Esse carro aí supera aí os 400km por hora E eu estou nesse mapa gigantesco, conforme eu falei Esse mapa, parceiro, é um mapa quase impossível de você não destruir o teu carro É um mapa gigantesco, é um mapa aí que já te chama já pra destruição, tá ligado? Primeiro, que ele é muito perigoso, então Se você pisar no freio, qualquer coisa que você fizer aqui, você já está colocando sua vida em risco, mano E não tem graça também você jogar no mapa e você não destruir o teu carro E hoje nós vamos fazer aqui algumas destruições Vamos tentar também sobreviver a alguns obstáculos, mano E se der certo, parceiro, a gente vai ser um dos melhores aí, ó Bugatona aqui, ó, fi Dá só um liga na criança, mano Olha isso Olha que coisa linda, moleque Show de bola, mano, ó Olha o interiorzão dela Olha que interior é... Mano, olha esse painel, fi 420 ali o velocímetro, ó Chavinha aqui no contato Muito top, mano Então, galera, vamos começar aí, parça Sem mais enrolação Vamos lá, fi Eita, já quebrou alguma coisa, mano Uma coisa que eu percebi nessa Bugat é que esse moto você não pode virar muito, parça Que acaba quebrando o eixo, tá ligado? Vamos lá, então Eu não estou enxergando, ó, mas Acredito que tem uma pista aqui Aê, moleque Vamos lá rampar, então, fi Vamos ver se a gente vai sobreviver, mano Cê é louco, já morri Se fosse, eu já ia ter morrido Nossa, mano Qual a chance de sobreviver a isso, véi? Impossível, mano Olha isso, parça A gente deve estar caindo em a quantos? Uns 400, uns 500 km por hora, ó Se cair na água é pior ainda, fi A água é igual pedra, mano Na vida real, se você tiver uma velocidade Eita Cadê o teto do carro, mano? O carro ficou conversível, mano Que foda, mano Essa daqui é mais íngreme ainda Eu nem sei como é que eu vou fazer pra entrar Mas acredito que a gente não possa entrar com muita velocidade Se não, eita, mano Então tá, fi Vamos surfar com o teto do carro aí, então Nossa, mano Cê é louco, gente, ó Nossa, mano Antes da gente cair, a gente já tá todo destruído, já Nossa, a gente não vai cair Nossa, no cotoquinho da pista A gente chegou a perder velocidade Mas não adiantou nada, mano Aquela hora lá a gente conseguiu arrancar só o teto do... Ixi, dessa aí é letal, fi Da outra vez já tinha sido, ó É vala Câmera lenta, hein Olha isso Nossa, mano Encolheu totalmente o carro, velho A única coisa que sobrou aqui Que a gente pode falar é a lanterninha ali, ó Aquela lanterna ali dianteira da direita, mano Cê é louco Então a gente já se jogou ali em duas rampas diferentes E agora, parça Vamos fazer algo totalmente diferente aqui, ó Um loopingzão, mano Eu não vou rampar naquelas outras ali, galera Ó, o volante tá inteiro ainda, mano Dá pra perceber que a equipe lá, afim Investiu no volantão do carro, ó O negócio ficou intacto Partiu, então Vamos entrar no zelo aqui, ó Beleza Deixa o carro pegar um pouco mais de velocidade A gente acelera, ó A gente tá escorregando pra caramba, meu Deus Ai Calma, coração Calma, carrinho Ai, meu Deus O bom é que a gente conseguiu completar o looping, mano Puta merda, velho Ué, impossível, mano Impossível, viu O carro ele patina pra caramba na descida, mano Tá ligado? Aí, no que que resulta? Resulta nisso daqui, ó A gente caiu ali no primeiro braço Vamos cair nesse segundo aqui, ó Nossa, que Mano 10 centímetros de bater ali Pode pá, fi E essas árvores de metal aí, ó Os bichos não destroem por nada, fi Ah, eu cansei ali, mano Cansei O bagulho ali é muito letal, tá ligado? Vamos aqui pra uma coisa mais light, mano Ó Vamos tentar fazer um negócio mais da hora aqui Porque ali não tem condição, não Eita, mano Vamos restaurar o carro aqui que já deu ruim Onde que é essa descida? Ai, meu Deus Eu acho que é por aqui, ó Beleza Vamos lá 190, 200, 200, 200 Nossa, não consigo nem acompanhar 300 Vamos frear, vamos frear, mano Meu Deus Puxa o freio de mão, moleque Tô puxando tudo que dá aqui, véi Ai, meu Deus Nossa, mano Puxei freio de mão Puxei o freio Já quebrou o eixo do carro Uma roda pra cada lado Não tem como andar desse jeito, ó Ó lá As rodas Mano Acho que deve ter uns 300 metros de marca de freio ali, fi Vamos aqui restaurar o carro, mano Vai dar certo Opa, mano Esse carro aqui a gente não pode esterçar muito na hora de virar, tá ligado? Eu tô até pegando a mãe aqui, ó Vai dando só um totózinho aqui pra virar E o carro vai virando Mano Que épico isso, véi A gente freou na hora certinha, parça Se a gente tivesse deixado pra frear um pouquinho depois, mano A gente tá ligado o que que ia acontecer, né? Vamos ver um lugar da hora Ah, já sei Eu tava com vontade de descer isso aqui desde quando eu baixei esse mapa Vamos fazer o seguinte Olha esse funilzinho aqui, ó Esse buraquinho, parça Aumentaram o buraco, mano O que que deve ter aí dentro, véi? A gente vai ter que jogar o carro pra saber, hein? Nossa, é rocha, mano Isso é louco A gente vai pro centro da terra, mano Ai, meu Deus Será que deve ter... Nossa, mano Deve ser muito bom esse bagulho Olha isso Acho que vai acabar, hein? Nossa, vai acabar... Nossa, moleque É muito grande Mano, esse negócio não acaba não, tiozão Olha os paralama caindo Nossa, parça Pra esse vídeo aqui Acho que a gente já gastou umas 10 Bugatti Umas 11 Bugatti já, véi Nossa, tiozão Olha isso Só agora que a gente tá chegando no final Lembrando, né? A gente já deve tá caindo aqui uns 30 segundos, mano Bugatinho aqui, ó Cê é louco, parça Carro milionário Ai, nossa, mano Galera, não sobrou nada Ficou só o chassi do grilo aqui, mano Só o chassi do grilo, véi Então agora Eu vou mostrar pra vocês A forma mais rápida de descer o morro, mano Olha a escadaria Ai Nossa, tiozão Parece que minha vida não, mano Rapaz Olha como que ficou essa Bugatti Chamando o toque do Goiás aqui Que a pista é nossa, ó Vamos descer no tubinho aqui, ó Esse tubo tava me chamando, parça Já não é de hoje, não Já quebrou a Bugatti toda aqui, ó O eixo da Bugatti já era, moleque Mas isso aqui não me assusta não, mano Ih Já era 200 Sem acelerar, hein Ai, meu Deus Vamos ver, galera Em câmera lenta O que que vai acontecer Com essa linda Bugatti Veirão 16.4 É Agora deve ter metade De uma Bugatti aqui, né É Essas árvores aí Seguraram o impacto Poderia ter sido pior, né Pelo menos dá pra guardar Uma caixa de ovo ali atrás, ó Ah, não Aqui atrás é o motor É, galera Aqui atrás, parça A gente pode vender as peças, hein Tá ligado aquele momento, mano Que você vai acabar com tudo, parça Eu vou acabar de vez com essa Bugatti aqui, fi Olha lá, a gente Nossa, rampamos certinho, mano Nossa, parça Eita Aqui já dá pra fazer os trabalhos de escola Papel sulfite, fi Papel sulfite, fi Nossa, parça A gente tá chegando Nossa, agora que eu percebi que é muito, muito alto A gente vai chegar no centro da terra de Bugatti, fi Os caras não conseguem chegar nem andando Nem com nada A gente vai chegar de Bugatona Nossa, mano Nossa Ó E o volante aqui, ó Intacto, fi O negócio é de titânio, mano Galera, não acaba mais, parça A gente vai ficar uma hora caindo, mano Bom é que na próxima Copa aí Já dá pra o Bugatti fazer parte, ó O negócio virou uma bola de futebol Ó lá, acabou o mapa A gente vai chegar no limbo, mano Chegamos no limbo, ó Olha que orgulho Acabou Então é isso, galera Se vocês curtiram essa destruição aí de Bugatti, parça Comenta aí, mano Deixa o like no vídeo E, mano Estamos juntos Até a próxima É nóis E falou